Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre basicamente todas as novidades de EA FC 24. É claro que não são todas novidades, porque ainda está muito certo pra gente falar todas as novidades do jogo da EA Sports. Mas vamos falar sobre muitas novidades que temos disponibilizadas, que até o momento eu estou tratando como rumor, né rapaziada? Porque ainda não temos elas de forma oficial, mas tem muitas fontes muito seguras que estão trazendo elas à tona. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados à EA FC 24, a PES e Fútbol, né cara? Se você quer que eu pegue todas elas na hora, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos. Vamos falar sobre o EA FC 24, que é o novo jogo da EA Sports. Tem muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com esse novo nome, né cara? Porque muitas pessoas estão acostumadas com o FIFA, inclusive eu também nasci jogando FIFA, né cara? Mas sim, rapaziada, o novo jogo da EA Sports levará o nome da empresa. E aí, EA FC 24? E sim, tiveram algumas novidades bem interessantes que foram disponibilizadas. Eu quero muito conversar sobre elas com vocês, fechou rapaziada? Sobre elas, que são novidades muito interessantes e que sim, vão agregar bastante ao jogo, né cara? Eu vou até abrir o Twitter aí pra vocês verem aí na tela e eu vou detalhando cada uma delas. Fechou? Vamos comentando por cima sobre todas essas novidades que foram disponibilizadas. A começar por essa, que foi disponibilizada pelo Footzone, que estão falando assim que teremos um novo recurso. Um novo recurso bem legal no EA FC 24, que é dentro do Ultimate Team, que se chama os pacotes dinâmicos. Os pacotes dinâmicos chegarão no EA FC 24 e o que é basicamente esse pacote dinâmico, Manoel? Como é que funcionará ele, cara? Diz basicamente que quanto mais pacotes você abrir, mais chances terá de embalar um cartão de alta classificação. O cartão especial, ou seja, uma carta especial, como o nome já fala, ou um cartão com um over geral um pouco mais alto, né cara? E ícone de porcentagem é um lado do pacote. E por exemplo, também você tem 5% de chance de embalar um jogador 90 ou mais nesse pacote. Se depois de 15 pacotes você não... Vamos ver o que leva aqui mais a continuação. E basicamente, rapaziada, vamos continuar lendo aqui, mas basicamente vocês já entenderam o que quer dizer, né cara? Basicamente vocês já entenderam o que quer dizer que quanto mais pacotes vocês irem abrindo, mais chances vocês terão de atirar um jogador com over um pouco mais alto. Ou seja, tanto jogadores especiais, quanto também jogadores com um over geral mais alto mesmo, né cara? Então falando sim que vocês poderão ver a porcentagem em cada pack que você poderá abrir, né cara? Cada pack que você poderá abrir estará postado de lado de vir um jogador com um determinado over. E quanto mais vocês abrirem, mais chances vocês terão. Isso é claro que é feito tudo pensando, é claro, em instigar ainda mais os jogadores e os fãs em continuarem abrindo maior número de pacotes possíveis, né cara? Então isso realmente é uma jogada bem inteligente da EA Sports, é cara. E é claro que aumenta ainda mais as chances das pessoas tirarem ou não, porque as pessoas também tinham aquelas chances de tirar já no primeiro pacotinho uma carta especial. E agora acredito eu que isso vai acontecer muito, muito difícil, né cara? Muito difícil, muito raro. Por exemplo, o primeiro pacote que você for abrir, vamos dizer que tem 3% de chance, 2%. É impossível de vir? Acredito que não, mas vai acontecer muito mais raro. Ou seja, as pessoas vão ter que abrir mais pacotes para conseguir tirar mais jogadores especiais, né cara? É claro, é um recurso, mas que eu achei também interessante. E aqui também tem detalhes do novo jogo que substituirá o FIFA 24. E é claro, não será gratuito. Tinha alguém ainda pensando que o jogo seria gratuito? Dificilmente, né rapaziada? Dificilmente. Alguém realmente acreditou nessa possibilidade do jogo ser gratuito. Vai ser pago e possivelmente no mesmo molde de sempre, né cara? A gente conhece a EA Sports e sabe muito bem como é que eles trabalham. Então muitas pessoas acreditaram nessa possibilidade de o jogo vir gratuitamente. E também essa novidade que eu já achei um pouco duvidosa. Aqui assim falando que teremos modo carreira online e também a possibilidade de jogarmos em dupla, né cara? E mano, eu não sei se isso realmente confere muito. Eu acho que seria bem legal se acontecesse, tá rapaziada? Esse modo carreira online porque, mano, seria algo bem divertido a gente jogar, né cara? Mas eu não sei se chegaria porque, cara, temos o modo carreira offline que tem bastante jogadores, pelo menos os que preferem offline. E os que preferem online estão todos no Ultimate Team, né cara? Então eu não sei se o meio termo, o modo carreira online, faria muito bem ao jogo, pelo menos não por parte da EA Sports, que trabalha muito com microtransações. E com certeza esse modo carreira online também teria microtransação. E talvez seria algo interessante, uma opção para as pessoas que não são muito fãs de Ultimate Team, que jogam o modo carreira, que gostam de jogar o modo carreira, para também poder explorar o modo online, né cara? Já que tem muitas pessoas que tem um preconceito com esse Ultimate Team, então nunca entram no modo online. Talvez seja uma possibilidade também de tentar prender ainda mais esses jogadores dentro do jogo, né cara? E estou falando também que teremos a renovação no modo volta. Então o modo volta parece que aí sim, agora, nesse 24 vai, né cara? Parece que enfim vai, teremos um modo história de fato, né cara? Diferente do que tivemos nos outros anos. Já tivemos o modo volta, o modo Alex Hunter, mas nos últimos anos a EA Sports só está deixando lá como forma de... Se não, gráfica mesmo, né cara? Não está fazendo muita diferença, não tem muitas pessoas jogando, acho que mais pela resenha, mais para se divertir mesmo. Porque o modo história em si não vemos já de algumas versões. Expansão também do futebol feminino, que a gente já viu isso sendo recebido nas últimas atualizações, né cara? Todo mundo viu que recebemos mais de 108 faces, se não me engano, do futebol feminino, né cara? E agora nós teremos uma expansão com o maior número de ligas no futebol feminino e eu acho isso bem legal, né cara? Bem legal para as mulheres, né cara? Que curtem jogar, curtem serem representadas dentro do jogo. E também está falando que o lançamento será em setembro ou outubro. E isso é claro que não surpreende ninguém, porque eu acho que o FIFA, desde que é FIFA, sai nessa data, né cara? Talvez agora por ser EA FC poderia mudar, mas não. Está sairá ou em setembro, ou no final de setembro, ou no começo de outubro, que é quando costuma acontecer. E também teremos um modo co-op mais competitivo, né rapaziada? Um modo co-op que também terá maior competitividade. E eu só acho bem legal, porque o modo co-op é um modo que merece sim ser mais explorado, não só pela EA, mas por todas as empresas de games, principalmente de futebol, que é algo que eu acho muito divertido. Mas é muito pouco explorado por eles, mas me parece sim que dessa vez terá uma atenção maior, né cara? Terá uma atenção maior. E isso já é um ponto positivo, né cara? Já é um ponto positivo para o próximo jogo da EA Sports, beleza? Bom rapaziada, eu fico indo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Basicamente foram essas as novidades que tínhamos para trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like para não perder mais nada. Também esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas informações, os próximos vídeos. Eu fico indo por aqui rapaziada, até a próxima. E falou! Boa! 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 Boa!